Ei! E aí, pessoal! Tudo bem? Dão um oi aí, Pedro, pra galera! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje a gente tá pra mais um episódio de... Pokémon Let's Go! É isso aí, galerinha! Pokémon Let's Go! E a gente tá aí no quarto ginásio! A gente finalmente vai conseguir a insígnia aí, a quarta insígnia, a Rainbow, que é a arco-íris, né? O ginásio aí de planta! Então, antes de entrar no ginásio, tem esse NPC aqui com o Eggman Puff. Vamos conversar e a gente vai entrar no ginásio. Tá falando sobre Attack Speed, como incrementar. Então a gente não tem nada demais nesse NPC. Vamos conversar aqui com o senhorzinho do ginásio, falando que são treinadores fortes aí nesse ginásio. E a gente também tá com Pokémons fortes. A gente, antes de entrar na batalha, a gente vai mostrar pra vocês a nossa palha. Ela pergunta, ó, ela pergunta, na verdade, se a gente quer desafiar a Erika. É claro que a gente quer, a gente vem ao ginásio justamente pra desafiar a líder do ginásio. Ela vai questionar a gente se a gente pode passar. O que que ela perguntou ali? Se é Pokémon do tipo fogo, foi isso? Eu não sei qual foi a pergunta, mas eu sei que o Charmeleon é um Pokémon aí do tipo fogo, que é super efetivo contra o tipo planta. Ela já vai permitir que a gente entre, e aí a gente vai pra batalha. Olha lá, a Erika tá lá no finalzinho ali, ó, do corredor. Mas pra conseguir chegar na Erika, a gente vai ter que andar pelo labirinto aqui, ó. Até conseguir chegar na Erika. Opa, aí já tem o NPC. Vamos batalhar aqui pra treinar? Vamos ver se a gente tá bem contra Pokémons do tipo planta. Se preparem pra batalhar contra Pokémons do tipo planta. Deve ser muito difícil. Com certeza é difícil, o planta tem vários Pokémon aí bem bacanas. Eu já tenho um tipo de Pokémon espanto. Ela só tem um, é o Watch. O Watch, ele é planta e veneno, né? Então, pode inventar aí uma situação complicada pra gente. Então, vamos lá, Fight. É, a planta não é super efetiva, o da Fight, você queima, hein? Você taca fogo. Qualquer um dos dois, qualquer um dos dois de fogo, você pode mandar brasa. Tentei cancelar o ataque do Watch, caso a gente não vença ele no primeiro round. Vamos lá, vamos ver. Opa! Não sei. Você falhou? Não falhou, não falhou. Pedro, valeu. Vai lá, dá o Amber. Será que voa o primeiro? Bom, nós foi. A gente conseguiu finalizar aí o primeiro Watch. Mas, assim, a grande vantagem que a gente tem é justamente nos Pokémons. Ou voadores, ou nos Pokémons do tipo fogo, ou até mesmo no veneno. A gente tem vantagem aí sobre Pokémons do tipo planta. Então, a gente vai tentar seguir com eles até o final, até chegar na élite, eles estando bem saudáveis de vida e de golpes, para conseguir finalizar. Tem dois caminhos. Tem dois caminhos. Qual que a gente escolhe? Para cima ou para baixo, Pedro? Você que escolhe? E é para baixo, quero para baixo. Ele escolheu para baixo, então a gente vai para baixo. Estou louco para saber. E SHOP DOWN! Ai, Vivi! Estou louco para saber como vai surgir. Opa, acho que aqui a gente vai voltar para o início, Pedro. E já era. Eu vou te puxar, aqui é o caminho errado. Ele voltaria para o início. Então vamos deixar o pedal, vamos subir, o Pedro já vai aparecer de novo aí, do meu lado. Sacode aí, Pedro, o controle, para ele voltar a aparecer. Um, dois, três. E, tá aí, ó, o Pedro voltou a aparecer. E aí, ó, mais uma NPC aí, na batalha, hein? É muito difícil esse labirinto. É difícil, mas a gente vai tentar esse rapidinho para finalizar. Essas batalhas aí. Nossa, aí já trouxe um X-Field. Trouxe ovinhos! Um pouco, muito tipo o clã, não é? Ele pode vir daquele maculha, assim. Eu vou dar uma multibite aí. Não é super efetivo, mas é um louco que vai dar bastante dano. Vai lá, dá o Ember. Entendi. Que nem é não, tipo. Tô! Opa! Foi super efetivo, hein? É, mas a gente não vai... Porque ele deve ser... Eu não sei qual é o segundo tipo aí do X-Equilt. Mas bacana, a gente finalizou rapidinho essa batalha. Ela só tinha um Pokémon ou tem mais um? Eu achei que não, só tem esse Pokémon. Ela só tinha um. Bacana, obrigado aí. Vamos ver. 1.740 dinheirinhos. Valeu, muito obrigado. Ela não deu Pokéballs pra gente. Opa! Mas ela não deixou a gente passar? Como assim? A gente tá perdido, hein? Deixa eu passar aqui, Tchê. Será que é pro outro lado? Mas a gente veio pro outro lado. Não, não é. É pra cá, hein? Isso aí, ó. Opa! Hum, batalha. Vamos batalhar. Mais uma batalha aí contra a Pokémon do tipo planta, hein? Só falta essa aí ser difícil, hein? A gente podia ter passado direto dela, mas eu quero batalhar. Eu quero desafiar todo mundo. Só um Pokémon vai ser rapidinho. Ela tem um gloom. Justamente a evolução aí do Odds. Agora a coisa já pode complicar um pouquinho. O Pokémon tem golpes perdendo aí bem forte. E ele tem um golpe que atrapalha muito, que é o Sleep. Ele pode deixar a gente dormindo e atrapalharia todo o nosso circuito. E o Sleep é um golpe de ataque rápido. Então entraria antes dos nossos ataques. Vamos ver se ele não bota em ninguém pra dormir. Olha lá, Amber. Isso aí, finaliza. Finaliza, depois. Eu não gosto dele, porque ele tava contra a gente. Não foi nem um pouquinho efetivo. Acho que o Pedro foi bem efetivo, hein? E o Brum tá queimando, hein? Megatrain. Ele vai sugar a vida, hein? Ele sugou um pouco da vida aí do Charmilla. Mas acho que ele vai ser finalizado na queimadura. Vamos lá. Ele tomou um golpe aí de queimadura. Acho que não levou a vida inteira dele. Então ele ainda tá vivo. Só um golpe aí já vai finalizar. Pedro não utiliza. Não utiliza o... Eu acho que... Eu vou dar o... Eu vou dar o Buncebuckle, porque é um golpe que a gente não vai precisar dele. Eu acho que ele vai seguir pra finalizar. Dá qualquer golpe aí. Eu coloquei esse daqui porque ele não pede o cabelo na mente. Vou dar um golpe aí só pra... Só pra finalizar a batalha. Porque esse golpe não vai ser utilizado. Um golpe de quadra não é efetivo contra a Bum. Então só utilizar ele aí pra finalizar a luta e pra não gastar golpes importantes. Bacana 580 dinheirinhos Vamos lá Tem mais de batalha Tem mais essa moça bonita Vamos batalhar com ela Moça bonita Moça bonita, vai tomar muito golpe Quantos pokémons ela tem? Ela tem 2 pokémons aí pra batalhar Mas o primeiro Watch, o Watch é tranquilo Então não vai ser ele o problema Será que ela tem mais forte? Não sei, será? Eu acho que o segundo Deve ser um pokémon mais forte Eu não vou utilizar o Double Edge No começo ele morre Dá bastante dano, mas ele tem dano de recoil Então eu não vou te fazer ele no início Nessas primeiras lutas Pra que a gente chegue com a vida do Igor Bem cheia lá no final Isso aí, ó Foi bem efetivo É efetivo, é super efetivo Então, Pedro vai seguir aí com esses golpes aí Que eu tiro no fogo Pra gente conseguir seguir aí na luta Por que o golpe de menino do primeiro Do pai do Igor? Não sei Não sei, vamos lá Opa! A gente tem esse Esse tem E esse aí é forte Provavelmente vai dar bite Bite? O que foi? Bite, bite Da Amber Finaliza, Pedro 22 E ele é nível 29 Eles são fortes esses pokémon que a gente está encontrando Esses mais aqui Mas não tem, cara Se você utiliza o golpe correto Mesmo com a diferença de nível A gente conseguiria vencer A gente está com níveis Bem equivalentes aí Pra essa batalha O nosso nível aí que está destruindo um pouco É nível agora 39 Meu Deus, porque é bonito que ele vira em 40 Isso aí, ele vai poder trazer a parada Ninguém segura mais o nível Se ele virar nível 40 Ninguém que é mais do que 41 42 Eu acho que não vai poder derrotar Mas debaixo dele Aí é muito fácil Isso aí, ele é muito forte E agora, a gente veio de onde? Já me perdi A gente veio daqui Agora ele é pra cá A gente tem que seguir aqui Esse daqui, esse daqui A gente estava tentando passar pela bolsa E era pra cá que a gente Vamos quebrar tudo Eu acho que tem um NPC aqui Pra gente batalhar Ou não Opa Aqui a gente vai passar atrás da Erika Será que é pro outro lado mesmo? Vamos quebrar aqui Vamos dar chopa down E vem aí, detonando tudo Tudo que tem Vamos lá Vamos seguir Na paredinha aqui, do ginásio Opa Se eu voltar aqui, se eu pular A gente vai voltar lá pra trás Então é lá por cima mesmo Vem olhar no Pedro Daqui a pouco tu me encontra O Pedro pulou aqui Ele já vai aparecer aqui do lado Vai lá, Pedro Isso aí, o Pedro apareceu Então é isso que não A gente tem que passar aí O contrário da Erika A Erika está ali paradinha Esperando a gente chegar Não, moça bonita Mais uma moça bonita aí Pra ser detonada Pedro Quantos pokémons você acha que ela tem? Um, dois, três? E o Pedro achou que ela era ousada Que ela tem três pokémons Eu acho que não Acho que ela só vai ter um Vamos lá, vamos ver Um, um, um Papaiacentro aí Vamos ver, vai ser um Otis Vai ser um Gloom Ai, que droga Não pode ter esse Gloom contra a gente É, ele pode tentar botar a gente pra dormir Vamos tentar finalizar ele rápido Olha só Se ele nos atacar o golpe de dormir Eu vou jogar que ele mato ele Isso Se ele botar a gente pra dormir A gente vai detonar de qualquer jeito Com os outros pokémons Vai lá, Pedro Fight Ember Eu falo isso Porque ember Talvez isso não é porque ele falhou É, que ele falhou Entendeu até agora O porquê que aquele golpe falhou E ember Finaliza Finaliza Um super efetivo Eu finalizo porque eu sou muito efetivo Quanto a planta Isso aí, galera Super dica Antes de entrar aí nos naves da Erika Coloque aí pokémons Voadores Com golpes do tipo voador Golpes do tipo fogo Ou golpes do tipo veneno São super efetivos aí Contra as plantas Por aqui A gente não passou Opa Opa Essa aí é aquelas que tem O uniforme mais fortinho Essa aí eu já acho que tem Dois ou três pokémons O que você acha? Três Eu acho que é três Vamos ver Dois 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 já dá uma Dificultada Mas vamos lá Vamos tentar finalizar rapidinho aí Eu não tenho esse ginásio Hã? Eu não tenho esse ginásio Eu tenho que ela ter esse ginásio Porque ela está defendendo a Erika Para que a gente não consiga chegar facilmente Ali dentro do ginásio dela É uma fight Eu não gosto dela na grana E eu vou golpe para o Deni Porque aí sem dúvida Estava olhando para a câmera Eu dei Double Edge Eu vou tomar um pouco de drama Pessoal Vou tomar um pouco de drama Não é bacana usar esse Pokémon agora Porque eu também também Mas está bem Está bem O que eu vou fazer agora? No segundo Pokémon Eu vou tentar sugar um pouquinho de vida E aí o Pedro vai lá E ele vai finalizar a luta lá Utilizando um pouco de fogo Então Angela Nível 32, hein? Começou a subir o nível Meu Deus O sarrafo está lá no alto Ele colocou um pouco Nada efetivo Mas para conseguir pegar um pouquinho de vida Eu torcer para o Pedro Conseguir finalizar no primeiro round Então vai lá Vai Pedro Fight Dá o seu golpe Eu estou muito curioso Em me ataque Não? Não está curioso Não está curioso É o que a gente pensa É porque eu nunca vi o poder dele Eu quero o que ele Eu quero o que ele Mas eu vou recuperar um pouquinho de vida Ah, um pouquinho da vida do Ivi subindo Isso E agora o Charmele vai usar o Ender Tomara que finalize Não finalizou Sobrou um pouquinho Ele vai usar o Mega Dragon Perigoso Um golpe bem perigoso aí do Charmele E ele vai subir a vida Não foi bom Não foi bom Não foi bom A gente perdeu muita vida aí do Charmeleon E o Charmeleon não tem como recuperar a vida Então a gente vai ter que usar um pote de cura aí Do Charmeleon no próximo Do caminho aí Que vai ter que usar Onde usar, Pedro? Usa agora Olha lá, bag Esse Isso Amarelinho E aí você usa o Super Culture Esse Isso Usa Usa nele mesmo Do Charmeleon Bacana Então a gente vai deixar o Charmeleon aí Vivo Bastante vida Não sei se recuperar a vida inteira Chega Acho que recuperou toda a vida aí do Charmeleon Não Não E nossa A gente vai perder a vida de novo A gente perdeu vida de novo Eu não consegui finalizar aí E recuperou muita vida Olha, esse Tá chato Tá chato esse Tangela aí Tinha o segundo Pokémon aí Agora eu já falei Agora eu não vou usar um negócio Não só se eu tiver com vermelho Se eu tiver com a varanda De jeito nenhum Usou o seu golpe O que você fez? O que é o segundo Isso Tá certo Vamos finalizar Sem brincadeiras aí Pra Tangela Porque a Tangela Não é fácil Tangela Deu trabalho aí pra gente Se eu tiver esse Pokémon Bom, eu juro que é uma 3.010 Eu fico revoltado aí com a Tangela Mas é isso aí 3.200 dinheirinhos Muito bacana Muito obrigado aí pra você Vamos lá Vamos seguir por aqui Olha, tem um NPC ali E duas paredes aqui Ela falou de inseto Ou Tipo E é Inseto também é super efetivo Eu não falei de inseto Mas inseto é super efetivo Eu sabia que ela podia ter feixe Nesse jogo Mara, tem um belsprout Só que ela tem 3 É, deve ser que deve ser Emulsão do belsprout E depois ela tem 100 Emulsão Não, não acredito que não vai ter Uma atribuição final aí Não dá nada Vamos lá, Pedro Fight? Não, não, não Não troca Vai, não dá o golpe Fight Dá o anger Aí acabei dando uma errada Amber, Amber, Amber Não, de cima, de cima Mas o dragunha Deve ser melhor Não, não, não Aí é realmente fofo Vai ser super efetivo Quase Quase que foi só no dark Ali Nem continuou Vamos lá Tchauzinho, belsprout Vamos ver quem é o segundo Pokémon dela Vamos tentar finalizar rapidinho A família subiu de nível A família subiu de nível A família subiu em nível 34 Parabéns aí, família Bacana E eu vou te dar um parabéns Mas eu te vou te dar um nível 40 Ainda falta um pouquinho Falta um pouquinho Tá ali no início da subida do 40 Mais um belsprout Hum, outro belsprout Outro belsprout Outro belsprout Será que ela tem 3 belsprout? Será? Eu acredito que não Acredito que o último vai ser diferente Vamos lá Mas se for Vai ser o mesmo caminho aí Dos dois primeiros Mas eu acredito que não vai ser aí O terceiro vai ser um pouco diferente Vamos ver quem ela tem aí pra gente Será que ela é outro belsprout? Eu juro que é belsprout É outro belsprout Porque eu não tava certo Ela não disse Ela não disse Se todo mundo que tem belsprout Pode ser aqui Agora novamente Vou inventar Vou tentar recuperar um pouquinho A vida do I E o Pedro vai finalizar Com o Ember Vamos acreditar Eu acredito no Ember Vamos lá Pedro Vou dar pouco dano Opa, não tem nem pouco dano assim É que o belsprout é bem fraquinho Ele toma muito dano Mesmo assim ser super efetivo E aí Um super efetivo Esse barulhão assim é muito efetivo E aí você falou Esse Pancadão aí É muito efetivo É mesmo gente Melhor você ter um charmilho Pra batalhar contra a planta Muito é convidável Esse professor deu 560 dinheirinhos Que pena Vamos lá Qual dos caminhos hein Pedro Vamos abrir os dois Shop it down Mas eu acho que é isso Ai quero ir esse daqui Você vai por um lado Eu vou pro outro Porque vai encontrar coisa legal Você escolhe esse lado daí Tem certeza? Sim Vamos ver quem vai encontrar Alguma coisa legal primeiro Ah fui eu Você aí se deu mal Você foi pra fora Não tem nem Esse eu vou E não Dá a volta aqui Vou abrir aqui pra você Olha que bacana Que labirinto gente Vou abrir o Pedro A gente se encontra A gente se encontra A gente se encontra não Podia ter te deixado aqui Demora hein Que bacana Foi muito bacana aí com o Pedro Então ó Vocês agora já podem seguir Pelo caminho mais simples Que a gente foi mostrando aí pra vocês E a gente Vai chegar Sabe em quem? Se a gente for aqui A gente dá muito mole Porque ela tá aqui Ela tá aqui A Erika Ai meu Deus Ai meu Deus Agora eu tô filmado Ela falou que o clima Está muito bom Aí ó Ela tá Fingindo que tá dormindo E eu acho que isso É um presságio Dos pokémons Que ela vai usar E os golpes Que ela quer utilizar Contra a gente Ela falou aí Que todos os pokémons Dela são do tipo planta E aí Ela pergunta Se eu quero desafiar E ela falou Que não deve perder Mas Eu tenho notícias Tristes pra ela Porque eu tenho certeza Que quem vai vencer São os mais dois aqui Ó Eu e Pedro Então vamos lá Valeu Erika Três pokémons aí Vamos ver Ela trouxe a Tanjela A Tanjela Foi a que não clicou a gente Ali Atrás O que eu vou fazer O Ivi O Ivi tá com a vida completa Mas o Charminha não A gente tinha que ter recuperado Do Charminha antes Então eu não vou utilizar Meu golpe Eu vou recuperar A vida do Charminha Pro Charminha dar Os golpes dele Super efetivos Então eu confio no Pedro Agora Pra batalhar E retornar A Tanjela da El Vai lá Pedro Ainda Com certeza Ainda Vamos lá Mostra a sua força Pedro Eu gastei meu turno Aí pra te curar Mas agora eu quero Que você dê muito dano Nessa Tanjela Isso aí Pedro Super golpe Super golpe E na Tanjela Ela já vem com o golpe Pra dormir Vamos ver Quem ela vai botar Pra dormir Não Não botou Falhou Será que ela Colocou Pra se namorar Não sei Muito bem Vamos lá Dar um fight Mas Pedro Você Pode ir de Amber Pode ir de Amber Só Amber Eu acho que eu vou Preciso finalizar E não finalizou Olha como a Tanjela é poderosa Mas aí A Tanjela foi Foi Tanjelar Foi Tanjelar em outro lugar Vamos ver quem é o segundo Pokémon aí da El A gente fez um motivo Esse golpe Vamos ver Vulpix A gente tem o Vulpix Do tipo gelo Bacana O Vulpix aprendeu o golpe no ar Não Vou continuar Com os golpes antigos Não vão me torper Aí a batalha Não foi eu Foi o Vulpix O Vulpix De gelo É Mas eu Pode ser de gelo Pra congelar O Gaira Diz que aprender Dragon Tail Será que eu uso? Tá Vamos lá Keep Old Movies Vamos sim Aprender Dragon Tail Ela chamou Vale Plume E aí Ela trouxe Evolução final Terceira evolução Do Odds A gente já batalhou com Odds Já batalhou com Gloom E é a primeira vez Que a gente vai ver O Pai do Plume É a evolução Do Odds É a última evolução Do Odds Eu acho ele bonitinho É bonitinho Mas é muito forte Então olha só Pra gente tentar finalizar ele Eu vou de Double Add E o Pedro vai de unha Pra gente tentar finalizar Sem receber o golpe Ele é igual Seu meu número Mas eu vou tomar Dano de recoil Mas o Pedro Tem que tentar finalizar Pra não ter a chance De não atacar a gente Vamos lá Bastante dano Dano crítico Mas olha Pedro finaliza Por favor A gente conseguir finalizar O Vale Plume Sem ele atacar Gente Pra como? Ele é muito forte Ele não vai tentar Se ele ataca Ele poderia complicar A gente Ele poderia dar O Asse E a gente finalizou A gente finalizou Então se torna O Pokémon Vamos ver quem ela tem Nossa Ela tem aí Não ainda a evolução final Mas bacana Mas eu gosto Da última evolução É Mas a gente não viu Então vamos seguir aí Novamente eu vou dar Double Edge E o Pedro vai de imbri A gente vai finalizar É Então aí Quarto Quarto ginásio Tá prestes a ruir Embaixo dela parece Que tem uma sujeita E finalizou O Ivi Double Edge Ai se ganhando o arco-íris A gente ganhou Vamos ganhar A insígnia do arco-íris Vamos ver se a Erika Vai fazer uma cara de espanto Vamos lá Erika Mostra a sua carinha espanta Eu perdi Você é realmente forte 5.440 dinheirinhos Muito obrigado Erika Eu gostei muito de vocês Você foi super mega forte E ela deu a insígnia De arco-íris Vai lá O Ivi vai dar um pulinho Um tapinha E Pou Tá aí ó Quarta insígnia Bacana E essa insígnia aí Permite que a gente Conduza pokémons Até o nível 50 Porque se a gente Começasse a subir pokémons Acima desse nível Acima do nível 40 Antes de estar com essa insígnia A gente poderia Desobedecer Então a partir de agora A gente já pode Opa Ela ainda deu um golpe No TN Mega Drain É um golpe aí Que suga Suga a vida Bacana Bacana Gostei muito Muito obrigado Isso aí A gente pode Acabar utilizando Em pokémons Que precisem Recuperar a vida Durante uma batalha Uma batalha difícil Então a gente pode Ter esse Mega Drain Que bacana Vamos sair Vamos sair Acho que sair do ginásio Só vem retinho E a gente já vai Sair do ginásio Então a gente aí O Galadon City Finalizou aí O quarto ginásio Vamos só dar uma curada Antes de finalizar Vamos ver se agora Ele muda O quarto ginásio Ele só falou a mesma coisa Nem sabe que a gente Já tem a insígnia Que a gente já detonou Novamente Não mudou as falas Então bacana Vamos seguir lá Para o centro O pokémon Para a gente Recuperar os nossos pokémons E aí a gente vai Finalizar o vídeo De hoje Muito bacana Gente O que a gente fez hoje Foi muito Muito bacana Aquela treinadora Ainda está perdida Ela queria chegar no ginásio Ainda está perdida Shopper down Estou na frente Olha aqui o Pihomit A gente já batalhou Com ele Estou na frente Já está na frente Vamos ver quem chega Primeiro lá Opa Acho que eu vou passar Opa Cadê o centro pokémon Aqui é o shopping Aqui é o shopping Não é para cá não É lá na entradinha Olha O seu pokémon Achou alguma coisa Achou? Não Na verdade Ele fala que gosta Porque é o Artun Ele é tipo água Ele vê O Chafariz Ele fica muito animado Então vamos lá Vamos seguir Opa Quem que vai aparecer aí É o Pedro? É o Pedro Que já foi Eu vou pegar você E ganhei Vou ganhar Ganhei Isso aí O Pedro chegou primeiro Então a gente vai recuperar Os nossos pokémons Bacana Espero que vocês tenham gostado Do episódio de hoje Foi bem bacana A gente batalhou no quarto ginásio A gente finalizou A liga de ginásio Érica Então Deixe seu joinha Se inscreve no canal E Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri